Eu quero todo mundo armado. Mas a arma não resolve o problema da fome. A arma não diminui a inflação do país. A arma não constrói o futuro dos nossos jovens. A arma só destrói famílias. Menino morre com um tiro acidental feito por outra criança. Criança mata cunhado com um tiro acidental. Há 60 minutos, uma criança ou adolescente morre por arma. A circulação de armas aumenta e homicídios no Brasil voltam a crescer. Chega de ódio. Vamos juntos pela paz. Tchau.